As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas segundo a polícia, possivelmente o motociclista tenha sofrido uma queda após perder o controle da direção. Ele foi encontrado caído por populares em uma ribanceira, às margens da RO-010, sentido Novo Horizonte do Oeste. A motocicleta com placa de Costa Marques ficou praticamente destruída. Possivelmente, antes de cair na ribanceira, o veículo tenha abatido ali naquele poste, que também ficou danificado. O corpo de bombeiros socorreu a vítima identificada como Jackson de Souza, em estado grave, à unidade de pronto atendimento de Rolim de Moura. Segundo informações da equipe médica responsável pelo atendimento, o homem teve múltiplas fraturas e, após ser estabilizado, foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Cacuau.